Meu amigo, se quiser ser bom marido Evite sempre de cair nesta impressão Eu sou um homem fracassado e arrependido Que é produtor e não encontro o perdão Volto hoje com meu coração aflito Viver ao lado da mulher que abandonei Mas por castigo o destino estava escrito Que eu pagasse tudo mal que pratiquei Mais uma vez se confirma o ditado Que o errante se arrepende muito tarde Porque não posso apagar do meu passado É esta mancha do meu ato de covarde Ainda mais para aumentar o meu desgosto E de perdão e ela não me atendeu Baixou os olhos e olhou para meu rosto E com desprezo ela sim me respondeu Eu chorei tanto o mal que você me fez Porém agora já estou vivendo em paz Por isso eu peço que me deixe de uma vez Vá embora e não volte nunca mais Mais uma vez se confirma o ditado Que o errante se arrepende muito tarde Porque não posso apagar do meu passado É esta mancha do meu ato de covarde Ainda mais para aumentar o meu desgosto Me pedi perdão e ela não me atendeu Baixou os olhos e olhou para meu rosto E com desprezo ela sim me respondeu Eu chorei tanto o mal que você me fez Porém agora já estou vivendo em paz Por isso eu peço que me deixe de uma vez Vá embora e não volte nunca mais Vá embora e não volte nunca mais